Morre a atriz e modelo Georgia Quental, aos 83 anos de idade. Arumutuka Notícias A atriz Georgia Quental morreu neste sábado, aos 83 anos de idade, segundo informou o marido da artista, Rogério, em postagem no Facebook. O corpo da gaúcha foi enterrado na manhã deste domingo, no cemitério Jardim da Saudade, em Mesquita, na região metropolitana do Rio de Janeiro. Georgia nasceu no dia 23 de abril de 1939, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e se mudou para o Rio de Janeiro, ainda bebê. Conhecida por sua beleza clássica, ela foi modelo e garota propaganda antes de estrear na televisão, em 1959, no programa de Calbi Peixoto, na TV Continental. Em 1962, se tornou apresentadora do programa Meio Dia da TV Tupi, além de se consagrar Miss Rio Grande do Norte. No mesmo ano, participou do filme italiano Copacabana Palace, o primeiro longa de sua carreira como atriz. Sua primeira personagem de destaque veio no ano seguinte, em Boca de Ouro, ao lado de Jesse Valadão. Na TV, ainda comandou o programa Espetáculos Tony Lux, também na Tupi, antes de se transferir para a TV Rio, onde atuou como a garota do tempo do telejornal TV Rio Notícias. Além disso, estreou como atriz de novelas em 1967, em Sangue e Areia, da TV Globo. O currículo de Geórgia inclui folhetins como O Homem que Deve Morrer, de 1971, A Grande Família, de 1972, e Jogo da Vida, de 1981, todas da Rede Globo. Decidiu encerrar a carreira na televisão após atuar em Araponga, de 1990. É com muito pesar que comunicamos o falecimento da atriz e modelo Geórgia Quental, a uns 83 anos de idade. Decidiu encerrar a carreira na televisão após atriz e modelo Geórgia Quental.